Oi Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos que acompanham o NTSUL de hoje. Então, estou aqui no Asilo Nossa Senhora Medianeira, onde esse projeto foi lançado na noite de ontem. A meu lado está o presidente Oswaldo Trojan, ele que vai falar como foi esse encontro aqui, essa solenidade. Uma boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os telespectadores. O lançamento de ontem à noite, na nossa opinião, foi um sucesso. Nós tivemos aqui vários voluntários, que a partir de agora serão nossos apoiadores e divulgadores da campanha Parceiros do Asilo. São pessoas da comunidade aqui de Cachoeira do Sul que foram convidadas para estar nesse espaço aqui, conhecendo o projeto também. Sabendo das dificuldades financeiras que passa o asilo, cerca de 60 pessoas foram convidadas a fazer essa contribuição espontânea, de qualquer valor. Sim. Estiveram aqui ontem vários amigos do asilo, Rotaries, Lions, pessoal do Exército estiveram aqui representando, pessoal do HCB. Além disso, várias pessoas da comunidade, Casa da Amizade, todas as forças vivas aí que atuam. E a partir de agora, então, nós continuamos o nosso trabalho de conscientizar mais pessoas a aderirem à campanha Parceiros do Asilo. A campanha essa que foi lançada está aberta em Cachoeira do Sul. Pode ter adesão não só de cachoeirenses, mas pessoas que moram em outras cidades. Daqui a pouco tem familiares aqui que estão aqui morando no asilo. Toda a contribuição nesse momento é bem-vinda. Sim, exatamente. Nós, a partir de agora, vamos, digamos assim, no corpo a corpo, visitar entidades, empresas, indústrias, buscando adesão de novos parceiros. Ontem já começou, já tivemos algumas adesões e, a partir de agora, então, vamos à luta para desenvolver esse trabalho. Luta essa que tem como objetivo principal fazer a atualização do plano de prevenção contra incêndios. Sim, imediatamente é essa ação. Temos que buscar recursos para fazer o PPCI, que já está no corpo de bombeiros. E, a partir de agora, nós temos prazos que devemos cumprir, como uma rampa de fuga e acesso que terá que ser construída. E também o reparo no telhado do asilo, além de outras prevenções que teremos que instalar na parte física do asilo. Para essas obras emergenciais, qual é o montante necessário? Mais ou menos um milhão e duzentos mil reais. O telhado é bastante caro, né? E é o que vai envolver mais recursos financeiros. Então, o projeto Parceiros do Asilo, lançado em Cachoeira do Sul, quem estiver assistindo a nossa entrevista aqui, que quiser contribuir, como que faz? Tem várias maneiras, através do PIX, de débito em conta, de boleto bancário, de carnê de pagamento aqui na própria secretaria. Como o parceiro quiser, ele vem até aqui ou nos chama, nós vamos informá-lo em todos os detalhes e ele pode, então, se tornar um parceiro muito importante para nós. Qualquer valor, né? Qualquer valor, desde dez reais, quanto ele, assim, dispuser e, assim, quiser doar para o asilo. Tá certo, então. Obrigada, presidente, por todas as informações. Eu que agradeço, né, em nome dos nossos idosos que aqui residem. Muito obrigado. Tá bom, então. Falando dessa questão aí da campanha, do projeto Parceiros do Asilo, Nossa Senhora Medianeira, de onde eu falo agora, Daniel. Dificuldade aí financeira, né, já conhecida na nossa comunidade. Então, abrindo aí essa campanha para tentar colocar em dia todas essas obras emergenciais. Eu volto com você.